Hoje nós vamos falar de um sintoma muito comum em quadros de ansiedade, especialmente em quadros mais cronificados como o transtorno de ansiedade generalizada, mas que também pode acontecer em uma situação de estresse agudo. Nesse vídeo eu vou te explicar porque que isso acontece, como que isso acontece e ao final do vídeo te dar algumas orientações que podem te ajudar a diminuir esse sofrimento. E se você não está inscrito nesse canal ainda, aproveita para clicar no botão vermelho, ativar o sino das notificações para depois você olhar os outros vídeos que eu falei aqui e que podem te ajudar. Bom, semana passada eu fiz um vídeo sobre as cinco principais dores em pessoas que sofrem de quadros ansiosos. E lá nos comentários, aliás se você não viu esse vídeo vai estar aqui no card para você clicar e dar uma olhada, lá nos comentários as pessoas falaram, ah e a dor abdominal? E a velha dor de barriga? Pois é, eu não falei da dor de barriga nesse vídeo porque é uma dor que merece um vídeo exclusivo, porque tem muita coisa que pode vir junto aí. É muito incômodo quem sofre de dores abdominais frequentes e que normalmente não consegue achar muitas explicações. Mas a princípio eu quero te explicar que a dor abdominal pode se iniciar em uma situação de estresse agudo. Imagina uma situação em que você vai receber um resultado de um concurso, você vai encontrar alguém que você nunca viu, vai encontrar pela primeira vez, ou você passou por uma situação de medo muito súbito. A dor abdominal pode acontecer aí, em uma situação rápida e aguda, por estímulo baseado naquela ativação que eu falei em outros vídeos para vocês, do nosso eixo HPA, o nosso eixo de estresse relacionado ao nosso hipotálamo, uma estrutura cerebral em que libera e começa a liberação desses hormônios, a hipófise e a adrenal, que é a nossa glândula aqui logo acima do rim. Tudo começa aí. Nessa liberação de cortisol, nosso hormônio de estresse, acontece uma mudança também nas vísceras. Às vezes a gente fica pensando só na parte aqui da mão, né, de ficar suada, na palpitação, na falta de ar, mas as vísceras também sofrem alterações nessa situação aguda de estresse. Já ouviu falar na expressão me borrei de medo? A expressão me borrei de medo surgir disso, porque numa descarga de estresse ocorre uma alteração do peristaltismo, que é o nome que a gente dá ao movimento involuntário do intestino. Tudo para de funcionar corretamente daquele jeito, libera um esfíncter e a pessoa pode literalmente se borrar de medo. E aí, nessa situação, pode também acontecer dor abdominal. Mas também a pessoa pode ter isso uma vez e não aconteceu mais. E aí a gente não tá falando de um quadro crônico. Mas algumas pessoas podem apresentar a dor independente de uma situação de estresse agudo e até independente de uma situação de crise de pânico. Tem gente que tem dor abdominal na crise de pânico também. Não é o principal sintoma, mas tem gente que pode apresentar. Então outras pessoas podem apresentar só a dor. Ela exclusivamente tem dor de barriga quando ela vai fazer uma coisa que ela não tá acostumada a fazer, quando ela vai fazer uma apresentação na faculdade, quando ela vai receber vai numa reunião com o chefe. Qualquer coisa que possa ameaçar a segurança. Qualquer coisa que possa tirar a estabilidade ou que aquela pessoa suponha que pode tirar a estabilidade. Algumas pessoas podem ter a dor associada a outro sintoma como sudorese fria na mão. Ela tem a dor de barriga e aí ela tem, a mão fica gelada e fala, nossa, já começou aquela dor de novo, putz, só porque eu vou fazer isso. E é um incômodo terrível, né? Porque não é uma dor que normalmente é fraquinha. Às vezes é uma dor que faz você se curvar assim e tá aqui trabalhando ou fazendo alguma coisa e, putz, aquela dor de novo, ela vem algumas vezes em cólica, né? Vai, passa e alivia e, normalmente, depois que passa aquela situação, essa dor desaparece. Uma das coisas que a gente precisa falar dessa situação de dor abdominal e que eu gosto muito, né? De conversar isso com os meus pacientes quando a gente fala fala dessas dores que aparecem em outras situações que a gente não consegue identificar muito bem o gatilho, é que a dor tem uma linguagem, né? E essa linguagem a gente precisa tentar entender um pouco mais. Por exemplo, dor abdominal emocional pode ser um sinalizador de angústia, pode ser um sinalizador de angústia, não somente de ansiedade, mas também de raiva, de frustração, de decepção. E é muito comum pessoas se expressarem a partir da dor, especialmente se elas viveram em famílias em que as emoções e os sentimentos não eram muito acolhidos e valorizados. Em algumas famílias, só quando se tem um sintoma físico real, um sofrimento que o outro possa olhar e dizer nossa, tá sofrendo mesmo, é que essas questões são valorizadas e a pessoa sequer percebe que, na verdade, a manifestação física é um símbolo, um sinalizador de uma questão psíquica, uma questão psicológica. e é difícil, né? Pensar isso como uma coisa real, uma explicação verdadeira, porque a dor é real e a dor, às vezes, é muito intensa. Como eu posso pensar que isso tem a ver com as minhas vivências na família? Pois tem. Não só em adultos, mas prevalentemente em crianças. Já viu crianças que, quando estão com uma questão, com um problema, elas começam a ter dor de barriga. A criança pode ser o sinalizador das questões, na verdade, daquela família que se representa através da dor abdominal. Também pode acontecer em famílias que supervalorizam sintomas físicos e que, ao se apresentar um sintoma físico, recebe-se muito mais atenção ou também pessoas que têm dores abdominais. A família supervaloriza os sintomas e ela para de falar das questões emocionais, se ela começar a descrever aquilo que ela está sentindo. Tem pessoas que não podem falar com a família sobre medo, sobre frustração, sobre raiva, porque aqueles sentimentos não são bem-vindos ali. Muitas vezes se até condena a pessoa que está sentindo aquilo ou ouve-se algo do tipo não fale isso da sua família. E aí pode ser não fale isso do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Tudo isso é achatado. E isso pode vir em forma de dor abdominal. Aliás, não só abdominal. Dores em outros lugares também. Mas o abdômen conversa muito com o cérebro. Vocês sabem o quanto essa relação do cérebro e intestino é importante. A gente já falou aqui. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. O abdômen conversa. O abdômen fala. Uma das coisas que é muito comum também é a associação das dores abdominais com outro tipo de sintoma. Como, por exemplo, sintomas de excesso de gases, né, de distensão abdominal. sintomas em que se alterna entre constipação e diarreia, em que a pessoa tem uma, o que a gente chama de urgência evacuatória, que a dor só passa quando ela evacua verdadeiramente e aquilo se alivia e mesmo assim ela não sente que liberou tudo que tinha no intestino. A pessoa pode ter até uma sensação que ela aumentou de peso. Sabe aquela ideia de que eu passo o dia, acordo com a barriga sequinha, vai passando o dia, ela vai inchando, aí de noite ela sai e assim vai. Ou seja, a pessoa pode ter dor abdominal associado a outros sintomas e aí você já vai ter, na ausência de exames que constatam alteração intestinal, vai ter um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é um diagnóstico muito associado a pacientes que sofrem com quadros de ansiedade. Vários estudos, né, conversam, discutem sobre um aumento da sensibilidade intestinal às situações de estresse, né, em relação ao sistema nervoso central. Mas também já se sabe que existe uma relação entre alterações abdominais no sentido de microbiota intestinal, que é o equilíbrio bacteriano. No vídeo de intestino eu explico isso. Sensibilidades alimentares, hiper crescimento bacteriano de intestino delgado. Um aumento, né, um boom dessas bactérias, bactérias nocivas, um desequilíbrio entre as boas e as ruins podem gerar isso. E por que que eu tô associando o síndrome do intestino irritável, falando aqui de excesso de gases, né, e tudo mais, e de intestino? Porque muitas vezes, gente, a via pode ser de lá pra cá, ou melhor, daqui pra cá. A gente sempre fala de ansiedade com tudo começando aqui, né, no pensamento e aí necessariamente desenrolando pra dor abdominal. Mas eu quero com esse vídeo te dizer que também tudo pode partir do teu intestino, alterar ali a tua saúde intestinal e consequentemente a tua saúde cerebral. porque dor crônica, dor frequente também pode causar quadros de ansiedade. Ou seja, é o ovo e a galinha, né. A gente tem que falar disso tanto indo quanto voltando. Eu tenho vários pacientes que a gente precisa cuidar do intestino pra que ele consiga ficar de fato mais tranquilo porque era ali a questão. Quem leu meu livro Ansiedade Controlada, o link tá aqui abaixo do vídeo, né, quem leu viu lá o quanto eu falei sobre a relação intestino-cérebro e de mudança no padrão alimentar pra que a gente tenha uma mente mais tranquila. E aí, pensando nisso, nessas duas questões, tanto indo quanto voltando, tanto a a ansiedade gerando sintomas abdominais, a dor de barriga, quanto o teu intestino gerando sintomas de alteração de humor no caso de ansiedade, é que eu vou te dizer agora algumas coisas que podem melhorar a tua vida. A primeira delas é identificar as suas inseguranças. Identificar as situações em que você tem dor abdominal. E nessa identificação, o que está por trás dela? Porque não é só assim, ai toda vez que fulano me chama, o meu chefe me chama, eu tenho dor de barriga, ai fico com dor de barriga. Tá, essa é a situação. O que está por trás das possibilidades? Quais são os medos? E quando que esse medo se repete? É aí que a gente sabe de onde ele vem. Muitas vezes você precisa de psicoterapia pra lidar com isso. E isso é muito indicado, inclusive. A segunda coisa é proporcionar a você situações de relaxamento. Uma das coisas é meditação. Meditação promove estímulo de nervo vago e consequentemente aumento da calma. Por causa do estímulo dos receptores GABA, os nossos receptores de calma. E aí você vai me dizer, meditar eu, ansioso como sou, ansiosíssima como eu sou, não vai dar. Dá. É treino. Tudo é treino. Então, não começa já achando que pra você não dá. A gente não é ensinado a isso. Então, se você tiver oportunidade, começa com práticas, como tem aqui no próprio YouTube. Eu já fiz alguns vídeos que podem te ajudar nisso. Aliás, vai ter aqui no card um dos vídeos que podem te ajudar a diminuir esse estímulo cerebral. Certo? Uma outra coisa, e que eu também falei muito lá no livro Ansiedade Controlada, é a mudança do seu padrão alimentar. E por que essa mudança? Porque a gente tem que se preocupar com hiperfermentação e com intestino permeável. Um intestino inflamado. Uma inflamação que a gente chama de inflamação de baixo grau. Que é aquela que não é evidente e que você não vai perceber em nenhum exame. Até porque, se você já fez exames pra tentar descobrir o motivo da sua dor abdominal e ela tá aqui dentro desse quadro, você sabe que na colono não dá nada, na endoscopia pode até ter dado uma gastrite. Você já fez pesquisa de doença celíaca e nada justificou o tamanho da dor que você tem. Então, nesse tipo de situação a gente tem que pensar em desbiose intestinal. A gente tem que pensar em inflamação de baixo grau. E se você é do tipo que faz muitos gases, inclusive já tem diagnóstico de síndrome do intestino irritável, eu te convido a olhar sobre dieta FODMAPS, F-O-D-M-A-P-S, tá? Dá uma olhada sobre isso, porque isso vai ser importante pra você. Alguns pacientes meus eu deixo 60 dias em dieta assim, com baixo grau de fermentação, inclusive restringindo farinha de trigo e mesmo leite de vaca pra diminuir esse processo de inflamação e isso faz com que a pessoa se sinta muito melhor, certo? A outra coisa é o uso de probióticos, no entanto um cuidado sobre o uso de probióticos. Algumas pessoas veem na internet sobre o benefício do probiótico e nesse tipo de situação começam logo a usar o probiótico e o que que acontece? Ela tem mais gases, muito mais gases do que antes. Então, nesse tipo de situação é porque não é pra entrar o probiótico nesse momento. Então, eles são importantes, vão ajudar você, mas sentindo-se com muito mais gases, o ideal é que ele não seja usado logo de início e por isso, inclusive lá no livro eu falo, né? Seria muito interessante um trabalho assim com nutricionista, que pode te ajudar a melhorar esse quadro e a reequilibrar essa microbiota intestinal pra uma microbiota muito mais saudável, certo? E por último, não menos importante, a prática de exercício físico. E por que que eu tô falando disso justamente em um vídeo de dor abdominal? Porque exercício melhora a saúde cerebral, aumenta a produção de neurotransmissor de relaxamento, aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, melhorando conexões cerebrais e ainda vai ajudar na saúde intestinal, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com quem você acredita que vai ajudar e se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino e eu te aguardo em nosso próximo vídeo. Até lá! E aí